Gente, Abel, Silas, Vitor, Biner, querido, e fãs de esporte, sempre queridíssimos. Bem, olha, a gente pode considerar até essa partida, assim, fora da curva, ou, diria, o que dá charme a esse tipo de competição. É o time mais modesto, de divisão inferior, que recebe um gigante, se supera, tem uma conquista, um feito heróico, tanto que, no final da partida, comemoração intensa e bonita dos jogadores do 4 de julho. Claro que se esperava mais do São Paulo, sobretudo no segundo tempo. É o expressinho, que não foi muito expressivo, na primeira etapa até que ok, inclusive com os gols do Éder, mas no segundo tempo caiu bastante. No entanto, depois quero também ouvir a opinião do Silas, do Biner, para mim houve duas falhas na arbitragem. O segundo gol do 4 de julho, o gol de empate, no final do primeiro tempo, o jogador começou, no começo da jogada estava em impedimento. E também, praticamente, um dos últimos lances da partida, um gol do São Paulo, que me pareceu mal anulado. Não é que, com isso, diminuir a proeza do 4 de julho, nem também aliviar para o São Paulo, mesmo com o time reserva, esperava muito mais. Mas achei que foram dois lances importantes na partida. É verdade. Daqui a pouco, a Renata Ruel vai estar aqui com a gente para falar a arbitragem desses lances polêmicos. Não só... É, Anterno. Mas você já fez uma bela introdução ao assunto, porque eu concordo com você. Ali no finalzinho, agora há pouco, nos últimos minutos, um gol anulado do Galeano, aparentemente em posição normal, e o gol, também o segundo gol do 4 de julho, parecia em posição irregular. De qualquer forma, Silas, um time do São Paulo, é um time reserva, mas é um time do São Paulo, os três gols do Cianorte, do Cianorte não, do 4 de julho do Cianorte, a gente vai falar daqui a pouquinho, do 4 de julho em jogadas aéreas, falhas do Orejuela, da Zaga do São Paulo, como que você viu essa derrota do Tricolor ou vitória do 4 de julho? Boa noite, Silas. Boa noite, Abel. Boa noite, Antero, Birner, fãs do esporte. E além do que o Antero mencionou, quase que o 4 de julho faz o 4 a 2 num lance também pedido. Eu acredito que a Renata também vai falar desse lance, ali do meio para o final do segundo tempo. Eu vejo assim que o jogo do 4 de julho não foi o jogo contra o Confiança, que eles ganharam. Também não foi o jogo contra o Cuiabá, que eles ganharam também nos pênaltis, mas ganharam. O jogo do ano, do 4 de julho, foi esse jogo contra o São Paulo. E aí você vê claramente uma equipe que vem jogando junto já há bastante tempo, um time que é o time titular, o que o 4 de julho colocou em campo, contra um time que, na minha maneira de ver, deveria devolver para o Hernan Crespo essa confiança que ele tem dado para esses jogadores. Eu acho que o Willian já jogou um pouco melhor hoje, mas o Orejuela, não sei se é impressão minha ou se de repente vocês vão concordar comigo, ele parece que não está se sentindo bem, de repente achou que veio para ser titular, mas tinha o Daniel Alves que saiu e ele achou que ele fosse o imediato, mas o imediato hoje é o Igor Vinícius, que está jogando muito bem. Hoje o Crespo colocou ele numa outra posição, que eu acho que poderia ter colocado o Beraldo, que joga do lado esquerdo, que tem todo mundo falado muito bem dele e acabou não colocando e acabou sofrendo, sabe, uma situação que aparentemente estava controlada, que era a bola aérea na área do São Paulo, que no jogo da final contra o Palmeiras, a gente lembra bem, quase que o Palmeiras sai na frente com uma bola idêntica ao primeiro gol do 4 de julho, só que essa bola do Palmeiras saiu por muito pouco, então assim, eu acho que não é momento para relaxar não essa garotada que o Crespo está dando confiança para eles. Pois é, eu estou imaginando aqui, se o São Paulo tivesse vencido, é óbvio que o C não existe, não entra em campo o C, mas poderíamos estar falando de repente de uma boa atuação do Éder, pode de repente virar mais uma peça importante nesse time do São Paulo, foi uma boa atuação de qualquer maneira, mas é claro que a gente acaba falando muito mais das falhas, da derrota, o que aconteceu, mas o Vitor Birner pode falar de tudo isso, se o Éder pode virar uma peça importante e o que aconteceu com esse São Paulo para sofrer três gols do 4 de julho nessa noite lá no Piauí. A gente tem os números do jogo para a gente ilustrar mais ainda aí essa primeira fala do Vitor Birner ou não, o chamamos daqui a pouco? Daqui a pouco? Então vai lá, Birner, boa noite para você, por favor, o que você achou do jogo? Já tem os números aí, olha aí, olha aí, Birner, 34% de posse de bola do 4 de julho, São Paulo muito mais com a bola, quase 66%, os passes certos, olha, 426 a 154, chutes no gol, não, chutes são 13 contra 15 do São Paulo, São Paulo acertou 4 e o 4 de julho 3, cruzamentos 10 e 18 do São Paulo, interceptações 9 do Tricolor e 4 do 4 de julho, e muito mais desarmes do São Paulo. Birner, boa noite. Tudo bem, Abel? Boa noite a você, boa noite ao Antero, ao Silas, boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou destacar alguns aspectos constrangedores no jogo de hoje. O primeiro é o resultado da partida. Fica marcado na história do clube como um dos resultados mais negativos. Se ano passado, quando foi eliminado pelo Mirassol, se fez aquela crítica enorme, uma derrota para o 4 de julho, apesar de não gerar uma eliminação, com derrota em si, é muito pior, porque o time do Mirassol, mesmo montado em cima da hora, era bem superior a esse time do 4 de julho, que é um time montado por jogadores da região, que tem uma folha de pagamento 78 vezes menor que a do São Paulo. Para cada um real que o jogador do 4 de julho ganha, os jogadores do São Paulo ganham em média 78 reais. É muita diferença. Outra coisa constrangedora é a arbitragem, porque como disse o Antero Greco e o Silas completou, a Renata Ruel vai provavelmente se aprofundar nisso e se ela discordar faz parte, vamos esperar a opinião da nossa especialista. O São Paulo tomou o gol com o jogador muito impedido, não estava impedido, muito impedido, mas muito impedido, teve um gol mal anulado e quase tomou outro gol com o jogador impedido. E a terceira pior coisa, a outra constrangedora, foi a atuação do São Paulo, porque esse sistema de marcação, vale lembrar, com o time reserva, ele é falho na jogada aérea e sempre foi. Só que ele, nas outras partidas, teve, por exemplo, contra o Guarani, estreia um Miranda, ainda não completamente em forma e depois teve o Bruno Alves. Então, ainda havia algum equilíbrio. Hoje, com o Orejuela na zaga, foi um desastre. Só que tem uma coisa pior ainda. Não foram gols com bola rolando. Os três gols nascem em bolas paradas, com sistema de marcação postado. Não dá para botar a culpa apenas nos zagueiros. Outro problema muito sério do São Paulo hoje. O time jogou sem meio de campo. Não tinha meio de campo, porque o Shailon marca pouco e só consegue construir quando chega mais próximo à área. O Willian correu, correu, correu ali para marcar e não achou o posicionamento do time adversário. Tanto é que o 4 de julho finalizou 13 vezes contra o gol do São Paulo e algumas dentro da área. E num jogo desse, o normal é que o São Paulo nem deixasse o 4 de julho entrar na área para finalizar. E a pior notícia para o São Paulo é a atuação do Hernanes, que vive de lampejos. Um passe para o Éder, uma falta bem cobrada, mas que não consegue ditar da dinâmica de jogo para o time, que não consegue roubar muitas bolas, que não consegue ter intensidade necessária. Então o São Paulo praticamente jogou como se tivesse menos jogadores que a outra equipe. E quando um sistema de marcação erra tanto na bola parada, um time joga sem meio de campo, o Vitor Bueno vai mal e o juiz atrapalha, aí sim o São Paulo consegue perder para a fraca, aguerrida e bem treinada a equipe do 4 de julho. É, pois é. Citou também, legal, o Bíblia falou do Vitor Bueno, que acabou sendo substituído e também não apresentou nada, hein? Daqui a pouco o Antero e o Silas vão falar um pouco mais. Vamos falar mais da derrota, dos erros, do que aconteceu, dos méritos do 4 de julho. Mas antes a Renata Ruel chega também para falar da arbitragem, outro assunto polêmico. Mais uma vez, arbitragem polêmica no futebol brasileiro e hoje, nessa partida da Copa do Brasil entre 4 de julho e São Paulo. Renata, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Abel, boa noite, Antero, Silas, Birner, fã de esporte. Arbitragem muito polêmica, sim. E é interessante a gente falar o seguinte, a gente muitas vezes questiona o VAR, mas como o VAR faz falta. E aí nós temos dois pontos. Quando o VAR interfere demais, é porque a arbitragem em campo está errando demais. E quando a gente não tem o VAR, fica mais claro ainda o quanto a arbitragem brasileira tem errado no campo de jogo. Não generalizando, claro que não, mas hoje foi claro nesse jogo do São Paulo. Nós temos um gol, como o Birner disse, onde estava muito impedido. Não tem como defender o assistente à arbitragem no segundo gol do 4 de julho. É impossível. O jogador estava completamente na banheira, como a gente costuma falar. Era mais de dois metros em posição de impedimento. A hora que a bola chega, ele já está ali no meio do bolo, mas não é essa hora que se considera o impedimento. É na hora do passe, do toque na bola. Não tem como falar que um assistente não viu isso. Nem que ele piscasse na hora errada. Eu brinco que a gente não pode piscar na hora errada que a gente perde o lance. O impedimento era tão gigantesco que mesmo que ele piscasse na hora errada, ele teria que ver que aquele jogador está em posição de impedimento e participa da jogada. O impedimento era claro e tinha que ser marcado. Eu juro, é aquele lance que não tem como você justificar um erro. Não é lance ajustado, não é nada disso. Como que você não marca? É um assistente CBF. Como você não marca um impedimento desse? Esse não tem como justificar. Aí, como o Birinei também falou, teve um outro lance que quase sai gol e o assistente não deu o impedimento. E temos no final, que seria o gol de empate do São Paulo. Que esse lance, ele ainda é muito ajustado. Mas pela imagem que nós temos, pela imagem, a posição era legal. E aí, um gol mal anulado pelas imagens que nós temos. Então, a arbitragem, infelizmente, interferiu demais no resultado. E como a gente fala, ah, que falta do VAR. O VAR faz falta. Mas quando ele... No Brasil, a gente também reclama que ele interfere demais. Mas ele interfere demais justamente porque, no campo, a nossa arbitragem não dá conta. É, mais uma vez, a gente tem aí uma arbitragem com muitas falhas, né? Um jogo importante, um jogo de mata-mata da Copa do Brasil. E aí, daqui a pouco, você volta, viu, Renata? Para trazer, para a gente falar também dos outros jogos. Jogo do Santos, do Bahia, do Vasco. Tudo o que aconteceu nessa noite de Copa do Brasil. Obrigado, Renata. Volta daqui a pouquinho. Antero Greco. Falhas de arbitragem, bem destacadas pelo Birner, pela Renata. Mas muitas falhas também do São Paulo, coletivamente e individualmente, né, Antero? Ou não? Sim, sim. Olha, assim, eu não vejo como uma... Exatamente como uma tragédia, vai. Deixa eu tentar olhar um pouquinho, assim, do lado do 4 de julho. Um dia histórico, uma proeza, erros de arbitragem à parte, erros do São Paulo também à parte. É um momento, assim, único na história desse time do Piauí. Então, eu quero exaltar um pouquinho esse fato. Como disse no meu primeiro comentário, é o grande barato também da Copa do Brasil, ou de Copa, desse tipo de competição, que permite um time menor tirar um mais forte. Nossa, já vimos em tantas ocasiões, aqui no Brasil mesmo, esse tipo de coisa. E a Asa de Arapiraca, e o Santo André campeão, é também o... Quem foi? O Paulista, não foi? Uma vez, campeão, me deu fugindo aqui na cabeça agora. Foi. Enfim, é. O Paulista. O Réveo. O São Mancini. É, exatamente. Então, há esse tipo de charme. Claro que é dor de cabeça para o torcedor do time grande. Do São Paulo, o que a gente poderia ver, na verdade, é o seguinte. Imagino que o Crespo e seus auxiliares vão analisar mais o desempenho ou particularidades de desempenhos individuais do que, propriamente, o conjunto. Porque, se Deus me corrija se estiver equivocado, uma coisa é ter o expressinho que o São Paulo já teve do Muricy, que era um time, era um time que costumava apresentar-se. Outra, são essas opções que temos visto das nossas equipes de serem escaladas reservas que, na verdade, não compõem um time. São 11 jogadores ou um ou outro titular, eventualmente, ou um ou outro que entra com bastante frequência na partida do time principal. São colocados, vai lá, talvez um treino ou nem isso, e vão para campo. Então, se nós olharmos conjunto, para mim, não há, não houve conjunto no São Paulo e nem sei se poderia haver. Então, imagino que, mais do que o conjunto que não existiu e também porque esse é um time reserva, é um time B, o que se deverá levar em consideração são desempenho, comportamento de jogadores. O cara fala assim, caramba, como o Birner levantou, pô, o Hernandes, falei, Hernandes, puxa vida, e aí, hein, o que eu vou fazer com esse cara? Como eu vou aproveitá-lo nos momentos mais importantes? Vitor, o governo também, e agora, rapaz, o que eu faço com ele? Dá ou não dá? Esses jovens, espera, esse aqui mostrou mais qualidade, aquele menos e tal. Então, para o Crespo, pode ter sido uma grande oportunidade para observar jogadores para o prosseguimento da Copa do Brasil, por exemplo. Eu já não sei se ele vai optar, realmente, por um time totalmente reserva na volta. Claro que São Paulo, mesmo com esse time, tem condições de seguir adiante, mas talvez ele se veja já obrigado, porque há uma pressão também no São Paulo pela Copa do Brasil, a pôr alguns jogadores no time titular. Então, se ele tirar boas conclusões, boas conclusões que eu digo, conclusões importantes, talvez algumas conclusões sejam negativas em relação aos jogadores, já terá valido a pena, mesmo com a derrota. Quem se salvou, então, na sua opinião até hoje? Quem se salvou, modo de dizer, né? Quem teve algum destaque positivo? O Wellington, talvez, ali na lateral esquerda. Sim. O Jairon fez pouco a meio, mas deu o passe para o primeiro gol. Quando ele apareceu mais, o Jairon, quando ele apareceu mais, encostou mais no ataque também. Ah, gente, olha... Bom, o Eder, na verdade, o Eder, eu não sei, a tendência, talvez, é que ele venha conseguir um lugar no time titular ou seja utilizado com bastante frequência. Mas, para o Eder, o saldo foi bom. O jogador que está retornando, fez dois gols, teve uma boa participação. Então, olha, tá, dá esses três aí, dá para a gente dizer que talvez tenham deixado boa impressão. O Eder, a gente já sabe a capacidade dele, sem dúvida alguma, né? Está aí o Eder, vai. O Abel. O jogo inteiro, né? Diga, Silas, pode falar em cima desses números aí, Silas. Não, o Eder, sem dúvida nenhuma, destaque e eu acho que o Crespo está olhando para ele dessa maneira também. Mas eu vejo, por exemplo, eu acho que não sei se foi o Birner ou se foi o Antero que falou que o Bruno Alves não estava nesse jogo. E no jogo contra o Sporting Cristal, eu fiz o jogo, né? Junto com o Edu Afonso e o Hernanes entrou jogando. As coisas só começaram a acontecer depois que o Hernanes saiu, né? O Willian nem entrou no jogo. Exato. E o Willian, no jogo contra o Sporting Cristal, ele nem entrou no jogo. Então, hoje, o Crespo deu a oportunidade para ele entrar jogando novamente. O Vitor Bueno recebeu uma chance hoje para entrar de titular porque fez gol no jogo passado, no jogo contra o Sporting Cristal, né? Não no jogo passado, foi contra o Fluminense. No jogo contra o Sporting Cristal e entrou, e entrou muito bem. Mas eu acho, assim, que é muito pouco. Eu acho que a gente, quando jogava esse tipo de jogo, a gente falava o que no vestiário? Rapaziada, vamos igualar na vontade. Vamos igualar na briga. Porque na técnica a gente vai sobressair, a gente vai ganhar, a gente é melhor do que eles. E a gente não viu isso em certos jogadores. Então, assim, por exemplo, o Shailon e o Willian, dois pernas esquerdas, eles começaram. Quando começou o jogo, eu falei, opa, legal. O Willian até começou pelo lado esquerdo. O Shailon pelo lado direito e o Hernandes um pouquinho mais na frente. O ideal até seria o do Hernandes pelo lado direito, porque é ambidesto. O Willian pelo lado esquerdo e o Shailon de volante. Mas não, essa troca atrás do Hernandes, ela não funcionou bem. Porque o Shailon, ele teria que tentar replicar um pouco o que o Rodrigo Nestor está fazendo. Achar um passe de gol, chegar um pouco mais perto. Ou o próprio Lisieiro, quando joga, que está chegando, está brigando para fazer gol. Ou até o próprio Sara, todos os canhotos. Os que a gente falou, o Willian, o Shailon, o Rodrigo Nestor, o Sara, e poder chegar. Mas a gente não viu isso. O Willian até tentou chegar, teve uma bola de cabeça que ele quase faz o gol. Então, assim, eu acho que quando você não tem um reserva ideal, por conta da saída do Bruno Alves, principalmente, faz o simples. Faz o simplesinho. Bota o zagueiro na zaga, bota o Orihuela na posição dele. Que eu acho que, para mim, hoje, não só jogou mal, como parece que não está, sabe? Assim, mostrando, não. O Crespo vai ter que olhar para mim. Ele vai ter que me colocar titular, sim ou sim. Eu vou brigar com o Igor Vinícius e depois eu vou brigar com o Daniel Alves. Parece que ele não está preocupado muito com isso, não. É. Vamos dar uma olhadinha em alguns números. Trabalho do Hernan Crespo. Esses três meses, né? Três meses que ele está no São Paulo, já com título computado, vaga garantida para as oitavas de final da Libertadores da América e uma estreia desastrosa, dá para dizer assim, na Copa do Brasil. Três meses de crespismo. Olha os números aí. São 24 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. O aproveitamento de pouco mais de 68%, com 48%.